Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Você não é inscrito, se inscreva gente, para ficar sabendo todas as notícias aqui no canal. Inclusive, que hoje um jato executivo saiu da pista e caiu no aeroporto de Santa Rosa. Ninguém se feriu, porque ao ele sair da pista, pessoal, ele vai e cai no barranco. Olha só a imagem, ele chega no final da pista e cai no barranco. Olha só, ele descendo. Está aqui o avião, gente, era um jato executivo que levava quatro pessoas. E as autoridades competentes foram comunicadas, a empresa trabalha na apuração das causas do episódio. A Defesa Civil de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, isolou o local. A Polícia Ambiental verificou se houve vazamento de combustível. E uma empresa irá retirar o avião aí do barranco, gente. O grupo de MED informa que hoje, nessa quarta-feira, uma aeronave executiva de pequeno porte da empresa derrapou, saiu da pista do aeroporto de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, durante o pouso. Ele estava pousando, gente. O piloto e dois passageiros não se feriram e todos passam bem. Houve apenas danos materiais. As autoridades competentes foram comunicadas, a empresa trabalha na apuração das causas do episódio. Está aí, gente, foi no pouso. Ele já estava bem lento ali, por isso não houve maiores danos, né? E aí as pessoas conseguiram se salvar, pessoal. Mas está aí, acidente hoje de avião, a gente fica com medo, né? Mas está aí, está todo mundo bem, está todo mundo a salvo aí desse acidente de avião. Hoje, nessa quarta-feira, dia 14 do 12 de 2021. Me too. Adiós. Abertura